Olá, boa tarde, meu nome é Ana Carolina Moreno, eu sou jornalista de dados da TV Globo e eu dou boas-vindas a todos e a todas. É uma grande alegria e uma grande honra abrir este painel da sexta edição da Conferência de Jornalismo da Coda.br. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Hoje é o último dia do Coda.br 2021 e nós teremos o keynote Machine Learning no Jornalismo de Dados, com Sondre Ulvund Solstad. O Sondre é jornalista sênior de dados da The Economist, possui doutorado em filosofia pela Princeton University e pós-doutorado em relações internacionais, métodos formais e quantitativos e políticas comparativas pela mesma universidade. Desde 2020, seu trabalho já foi citado pelo New York Times, CNN, Wired, Foreign Policy e foi tema de um documentário curta-metragem da Vox. Pelo seu trabalho cobrindo a pandemia, ele foi selecionado para o Prêmio Jornalista de Dados do ano 2020 pela Society of Editors. A atividade de hoje será iniciada pela apresentação do nosso convidado, que vai durar cerca de 30 minutos, seguida por um momento de perguntas e respostas ao vivo, mediadas por mim. As suas perguntas podem ser enviadas por meio dos comentários da transmissão no YouTube. Desejo um bom evento a todos e a todas. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Sandra Sostad, eu sou economista e jornalista de dados. Hoje eu vou falar sobre como tentamos falar sobre a contagem de óbitos na pandemia, vou falar também sobre machine learning, como pode ser útil e como acho que deveremos usá-la. Eu vou estruturar essa palestra em duas partes. Primeiro, falarei sobre como usamos esses métodos para estimar o número de mortos durante a pandemia. Em segundo lugar, vou apresentar algumas orientações e sugestões sobre como usar o machine learning no jornalismo de dados. Então, vamos partir direto ao assunto. Vamos começar com o número de mortos durante a pandemia. Na África do Sul, são 89 mil até agora. De longe, é a contagem maior do continente, que representa metade de tudo que foi registrado. Mas sabemos que esse número tão alto, mesmo assim, é subestimado, porque, basicamente, nem todos os que morreram foram testados e nem todas as mortes por Covid entraram na contagem oficial. Para termos uma noção de quanto, quão grande é essa subestimativa, vamos pensar no parlamento da África do Sul. Lá sabemos que 5% do parlamento morreu de Covid-19. Isso se contrasta com a taxa de mortes no país como 0,001%. Isso fala de duas possibilidades. Ou os membros do parlamento têm cinco vezes mais chances de morrer do que qualquer outra pessoa, ou a grande maioria das mortes no país não foram registradas no número oficial. Isso faz parte de um problema que agora é bem conhecido, que os casos de Covid-19 não contam todas as infecções e as mortes do Covid-19 também não contabilizam todos aqueles que morreram. E, simplesmente falando, o problema é pior nos países mais pobres, porque os testes e registros nesses países, muitos não podem se dar ao luxo. Então, não é feito. O que isso significa é que a contagem de mortes nos casos de Covid-19 está errada. Está errada de forma muito sistemática e muito injusta, porque eles tendem a subestimar a gravidade da pandemia justamente nos países com menos recursos disponíveis para confrontá-la. Então, como que esses números podem nos levar a conclusões erradas? Seis meses da pandemia, as pesquisas de soropositividade para a Covid-19, que calcula o número de anticorpos que as pessoas tinham, sugeriu que, na Nigéria, uma em cada 1.500 infecções foram contabilizadas, ou seja, para cada caso havia 1.499 pessoas com infecções que não foram registradas. Em Cartoon, os pesquisadores observaram que somente 1 a 2% de todos aqueles que morreram de Covid-19 entraram para os registros oficiais. Então, para cada 100 mortes, somente uma foi relatada. Bom, no The Economist, nós tentamos dar uma ideia dessa subestimativa estimando os números de pessoas que foram infectadas em setembro do ano passado. Na época, a gente chegou a um total de 620 milhões de pessoas. E naquela época, cerca de 30 milhões faziam parte dos números oficiais. Aquele multiplicador, aquele 1 caso gera 20 infecções. Isso foi descoberto pela OMS, também sugerindo que essas subcontagens foram reais e também que predominavam em países mais carentes, mais pobres. Então, no geral, tínhamos um problema. Qual era o número real de mortes durante a pandemia? Decidimos definir essa quantidade como mortes durante a pandemia, menos as mortes que teriam acontecido se não houvesse a pandemia. Então, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho sabem que estamos falando do excesso de mortes. Aquelas que ocorrem em um ano específico, comparadas às mortes esperadas no ano normal. Nesse gráfico, vemos que nos Estados Unidos, a linha preta representa a média de mortes entre 2015 e 2019. E a linha vermelha, as mortes que ocorreram em 2020. A diferença entre elas foi justamente o excesso de mortes que decorreu da pandemia naquele ano. O problema é que isso não estava disponível em muitos países, porque muitos países não reportam o seu número total de mortes, e mesmo aqueles que fazem, fazem com muito atraso. Nesse caso, nesse mapa aqui, vemos que praticamente não há dados sobre a África, sobre o sul da Ásia e sobre o sudeste da Ásia. E até nos lugares onde há dados, como no Egito, por exemplo, eles só são publicados muitos anos após a ocorrência. Então, por conta disso, não podemos usar a estimativa de excesso de mortes em sua forma bruta para entendermos como a pandemia avança a nível mundial. E para isso precisamos outra coisa. Apesar de não sabermos esse dado em um período de tempo ou num dado país, não significa muita coisa, porque temos outros dados que podem nos dar uma indicação de como está a pandemia naquele local e naquele momento. Por exemplo, sabemos quantos testes estão sendo realizados por dia, sabemos quantos deles têm resultado positivo, também sabemos o número oficial de mortes por Covid que há, por mais que seja uma métrica um pouco falha, e temos indicadores para saberem a idade das pessoas, atividades econômicas, etc. Então, o que a gente fez, está tentando fazer nesse projeto, foi procurar padrões entre todos esses dados e o excesso de mortes onde havia esta informação. E aí podíamos usar esses padrões para prever o excesso de mortes onde não havia informação. Então, encontrar padrões, basicamente, se trata de construir um modelo e a questão passa a ser que modelo devemos usar. No nosso caso, simplesmente testamos muitos diferentes e chegamos à conclusão de que um modelo de machine learning era a melhor alternativa, mas aqui eu gostaria de dar algumas ideias gerais de que, bom, que eu acho úteis no meu trabalho na definição de um modelo. Primeiramente, é que os dados, se os dados forem muito simples, aí a gente tem que usar métodos simples, ou seja, médias, regressão linear e outras ferramentas bem estabelecidas e de fácil interpretação. Por outro lado, isso pode ser um pouco controverso, eu sei, se os dados forem complexos, então temos que usar machine learning, porque na minha experiência, isso desempenha muito mais. Então, devemos usar eles como default e compará-los com outras coisas, se necessário. E, finalmente, se as duas abordagens tiverem desempenhos muito parecidos, aí temos que usar o método mais simples. E há dois motivos para isso. Um é teórico. Há razões teóricas boas sobre o porquê métodos simples são melhores do que os mais complexos, se o seu desempenho é igual. E podemos falar, talvez, sobre isso durante as perguntas, mas também há outra razão. A razão é que devemos explicar o que estamos fazendo quando estamos usando qualquer método estatístico, incluindo machine learning. E esses métodos de machine learning, sendo mais completos, levam mais tempo para serem explicados. A pessoa tem que prestar atenção, enfim, o que vê na televisão e tal, então a gente precisa ter, usar esse tempo de modo eficiente. Isso pode significar usar um método mais simples, que tenha um desempenho equivalente, sem gastar dois parágrafos ou dois minutos, explicando um método muito mais complexo. Bom, já falei sobre machine learning, mas eu acho que está na hora de a gente definir o que é isto. Os dicionários definem machine learning como técnicas que permitem que os computadores gerem modelos complexos baseados em dados. Eu penso em machine learning da seguinte forma. É parecido, mas informalmente, como uma área da estatística que se desenvolve muito rápido. Então, o que esses padrões significam? Aqui, à esquerda, vemos pontos verdes e azuis. O modelo de machine learning seria algo parecido com a linha preta. Avaliando esses dados, a técnica de machine learning empregada diz que os pontos acima da linha preta tendem a ser verdes e os abaixo tendem a ser azuis. Se aparecer um novo ponto, a gente diz, eu prevejo que esse vai ser verde. Aí você pensa, parece um problema bem simples. Então, por que precisamos de uma coisa tão complexa como machine learning? Mas para esse problema específico, isso não parece ser necessário. A gente poderia manualmente colocar uma linha ali e pronto. Mas as técnicas de machine learning podem ser empregadas em grande escala. Imaginem, por exemplo, se ao invés de 30 ou 40 pontos, houvesse 350 milhões de pontos. Daí, essas ferramentas seriam muito necessárias. E temos duas dimensões aqui nesse gráfico, mas e se tivéssemos quatro, dez ou cem? Nesses contextos, as técnicas de machine learning desempenham muito melhor. E, na minha opinião, são as ferramentas ideais para o trabalho. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, imaginem tentar classificar algo como isso aqui. Seria muito difícil fazer manualmente. Se você pensar, bom, é difícil fazer manualmente, então parece muito cansativo. Vamos usar um computador, então. Geralmente, quando a gente pensa assim, a gente está pensando em machine learning. E o que nós fizemos nesse caso específico para estimar o excesso de mortes foi encontrar dados de todos os indicadores relevantes que tínhamos. Então, no total, tínhamos mais de 100 indicadores estatísticos, desde demografia até os dados oficiais de COVID, até dados a respeito da temperatura, deslocamento, economia, sistema político, etc. E aí nós comparamos esses dados com os dados disponíveis de 84 países que tinham estatísticas confiáveis, que a gente confiava, mais ou menos. Então, esse modelo resultou em uma previsão do excesso de mortes com intervalo de incerteza para todo o país, do território, todo dia, desde janeiro de 2020 até hoje. E agora conseguimos atualizar essas estimativas todos os dias. Eu também incluí nesse slide os detalhes técnicos sobre o modelo. Eu acho que o melhor uso do nosso tempo agora não é entrando nos detalhes, o que vocês podem explorar no GitHub, onde publicamos nossos códigos, totalmente código aberto. Mas vou falar mais, em geral, sobre o machine learning e como ele pode ser útil no jornalismo de dados e no jornalismo em geral. Então, tendo todas as estimativas, combinamos, então, com os dados disponíveis. E vemos aqui o exemplo do Egito, aqui onde temos apenas dados para parte daquele período, mas não todo. E atrás, utilizamos o excesso de mortes registrado e onde não tínhamos dados, a gente simplesmente usou estimativas. E assim conseguimos preencher as lacunas para qualquer dia desde o início da pandemia. E tivemos uma noção geral do número de mortes total resultante da pandemia no país ou em qualquer região de qualquer país. Os resultados desse exercício foram os seguintes. Bom, até a gravação desta apresentação, estimamos que a pandemia tenha matado 16,6 milhões de pessoas, enquanto que os números oficiais são de 5 milhões. Isso é duas a quatro vezes mais, se levarmos em conta a incerteza desses cálculos. Também podemos observar isso ao longo do tempo. A narrativa oficial da pandemia foi moldada pelo número oficial de mortes, e o número oficial de mortes foi moldado pela América do Norte, Europa, e até certo ponto o resto das Américas. Isso significa, e a gente já viu essa narrativa se formando, com duas ou três ondas da pandemia e tal, correspondendo geralmente ao inverno no hemisfério norte. Então, se olharmos além desses países relativamente ricos, e virmos uma visão mais mundial, vemos uma grande onda com um grande pico. E esse pico é a catástrofe na Índia, na primavera deste ano. Então, talvez a gente pergunte, por que, além do valor, da utilidade jornalística de um produto desse tipo, por que isso poderia ser importante? É algo que nós, no The Economist, geralmente temos como prioridade, pelo menos tentamos. E o que eu quero dizer sobre isso é que a nossa impressão da pandemia até agora foi formada, em grande parte, pelo mapa que está nessa tela agora. Foi formada por uma imagem que parece mostrar que a África, o Sudeste da Ásia, etc., foram pouco afetados pela pandemia. Essa imagem foi formada, e o problema é que ela não está exata, não está certa. O que essa imagem incorreta significa, eu acho, é que a prioridade do envio de vacinas a países pobres, de ajudá-los com intervenções que interromperiam a pandemia, ou freariam a pandemia, o entendimento da própria doença foi muito inferior do que poderia ter sido. Resumindo, muitas pessoas tinham teorias de que as pessoas da África eram, de alguma forma, imunes à doença desde o começo, ou de que a Índia tinha derrotado a pandemia, sem base qualquer na realidade. E as consequências foram, na minha opinião, terríveis. Em vez disso, eu acho que devemos observar a seguinte imagem, que é o que estimamos, que é a estimativa de mortes dessa forma. E aí vemos que a África e o Sul da Ásia, especialmente, foram muito mais afetados do que aparece no número oficial de mortes. E isso fica especialmente dramático se considerarmos a configuração demográfica desses países. Seus povos são bem mais jovens, então a expectativa de mortes era menor. Isso mostra a devastação que provavelmente ocorreu nesses países. Então, descobrimos uma contagem suspeita, para menos, em alguns lugares. E aqui eu me refiro especialmente à Rússia. Se olharmos o mapa de mortes comparadas, vemos que um país que é comparado a outros países europeus parece não se destacar. Mas se olharmos o excesso de mortes nessas estimativas, a Rússia é um dos países mais atingidos do mundo. Dessa forma, eu acho que as técnicas de machine learning e modelagem podem nos ajudar a descobrir o que o governo pode estar tentando esconder em algum país ou num país. Isso pode ser útil também. Bom, o produto de todo esse esforço levou muitos meses a ser terminado e foi uma série de produtos impressos, podcasts, vídeos. Tem uma capa que vocês podem ver aqui no slide, assim como um gráfico atualizado online, atualizado diariamente, que é totalmente interativo, permitindo comparações entre os países. E também o que isso nos permitiu fazer foi informar a cobertura em todos... Nós cobrimos o mundo todo e vários países, incluindo os ricos e os pobres. Com este modelo, podemos compará-los igualmente, no mesmo nível, o que tem sido uma grande vantagem e continuará sendo no futuro. O que eu quero fazer agora é continuar com a segunda parte da minha palestra. E aqui vou falar mais sobre o jornalismo de dados em geral. Entretanto, eu gostaria que vocês lembrem de suas perguntas sobre o nosso esforço em estimar os números na pandemia para a sessão de perguntas e respostas que virá depois. Vamos entrar agora no jornalismo e machine learning em geral. O que eu vou fazer aqui é oferecer algumas sugestões sobre por quê, como e de que forma podemos usar o jornalismo de dados... Desculpe, como podemos usar machine learning no jornalismo de dados. E, à medida que eu falo sobre isso, eu gostaria de dizer às pessoas que eu vejo tudo isso como sugestões. Mas eu acho que o machine learning e o jornalismo de dados ainda são um fenômeno em rápido desenvolvimento. E eu acho que ainda estamos descobrindo como usar melhor essas tecnologias que também estão mudando e evoluindo o tempo todo. Tendo dito isto, vamos entrar nos fundamentos disso aqui. O machine learning é muito mais acessível do que a gente imagina. Ele é disponível gratuitamente em softwares, pelo menos todas as ferramentas que eu já usei foram gratuitas. E você pode usar também linguagens padrão de programação para usá-las. Eu uso R... Alguns usam Python e outras implementações também são disponíveis. E também muitos têm medo de que a gente precise de computadores muito potentes ou muito tempo nos serviços de nuvem da Amazon e tal, outros provedores de computação em nuvem para usar as técnicas de machine learning. Isso talvez seja válido para alguns processamentos de vídeo extremamente intensos ou processamento de linguagem em lugar como DeepMind ou OpenAI. Mas, pelo menos para o meu trabalho, isso não é necessário. O machine learning também é extremamente versátil. Eu acho que essa seria a palavra. Você pode usar para analisar qualquer coisa que seja um dado. Isso não inclui apenas números, mas textos, imagens, vídeos, imagens de ressonância magnética, mapas, mesmo dados de satélite sobre os oceanos, por exemplo. Mas conseguir analisar uma coisa não é a mesma coisa que conseguir produzir análises úteis. E, como sempre, o machine learning, o aprendizado de máquinas, é útil quando a gente tem dados relevantes e quando os dados foram aplicados aplicados da maneira correta. Isso pode existir um pouco de tentativa e erro também, esse de treinamento. Então, por que devemos usar o machine learning no jornalismo? Eu diria que há três razões principais. A primeira é que podem ser ferramentas melhores para formular essas nossas perguntas. Por exemplo, para estimar o excesso de mortes, percebemos que é uma técnica bem superior comparada com outras abordagens, como a estatística tradicional. e o machine learning foi melhor. Mas também ele permite que façamos novas perguntas, podemos usar novas fontes de dados, como está sendo feito agora nas ciências sociais, com imagens, mapas, voz, e extrair informações que são de nosso interesse. Também podemos usá-las para expor, digamos assim, fraude nas empresas, milhares de PDFs, extraindo informações relevantes com algum software de reconhecimento de imagens, por exemplo, ou coisas desse tipo. Então, eu acho que isso abre espaço para novas perguntas e novas fontes de dados. E, em terceiro lugar, é o terceiro motivo que eu acho que é importante, essas ferramentas são usadas em grandes casas, tanto, escala, tanto pelos governos e pelos setores industriais. Estão contratando milhares de engenheiros de machine learning todos os dias e aplicam essas tecnologias, implementam elas o mais rápido possível. E é essencial que os jornalistas acompanhem todo esse processo, não apenas para usarmos essas técnicas poderosas nós mesmos, mas também para questionarmos, interrogarmos governos e empresas sobre o seu uso dessa abordagem, oferecendo também uma análise crítica sobre o que eles estão fazendo com relação ao uso monetário ou algoritmos para tomar decisões. bom, então, quando o machine learning deve ser usado no jornalismo? Bom, eu sugiro, e é apenas uma sugestão minha, que quando for a melhor alternativa ou a única, e o que eu quero dizer sobre isso? Bom, se vários métodos forem possíveis, e a minha abordagem é, vamos perguntar qual é o melhor e usá-la. E como que a gente faz isso? A maneira mais fácil é separando parte de seus dados, construir um modelo, colocar de lado, construir um modelo. Uma vez que tem um modelo, você pode ver como que essas previsões se dão, e dessa forma você pode testar vários modelos e compará-los. A segunda forma é quando é a única alternativa. Então, no meu opinião, há pouquíssimas alternativas que você pode, que você tem para analisar vídeos e imagens, e as técnicas de machine learning são as ferramentas que você precisa usar. Então, claro, deve usar. Eu também diria que é importante que a gente seja criativo aqui, avaliar as ferramentas que estão disponíveis porque o aprendiz, porque a machine learning pode trazer novas possibilidades. E essas ferramentas estão sendo desenvolvidas rapidamente o tempo todo. Então, você pode ver um artigo ou alguém criando algum pacote de software, algo assim, que você pode ser o primeiro a usar no jornalismo. Isso é bem bacana. Com frequência, esse método também traz compreensões que nenhum outro método poderia usar. voltando um pouquinho, essas foram as dicas que eu mencionei mais cedo. E a diferença no nosso queso entre métodos estatísticos tradicionais e machine learning foi de 17% de melhoria. É muita coisa quando a gente fala sobre milhões de mortes. E nesse caso, é ainda mais importante ainda. É mais importante ainda. Então, a gente fez questão de produzir algo que considerávamos satisfatório. agora vocês devem estar pensando no que significam esses novos métodos. Bom, talvez isso seja um pouquinho estranho esse exemplo, mas pode dar uma ideia do que é possível. Então, esse aqui é um pergaminho japonês e usando machine learning, os pesquisadores estão agora fazendo milhares disso aqui, extraindo orçamentos desses pergaminhos antigos. Talvez não seja a coisa mais jornalística, mas imagine as possibilidades em lugares onde não há dados suficientes e que são de baixa qualidade. Esses lugares tendem a receber menos atenção e o machine learning pode preencher essa lacuna para que recebam a atenção que merecem. Eu também gostaria de fazer um alerta aqui, que também não é novidade para muitos de vocês. Mas machine learning não serve para dados ruins. Se você tiver dados ruins de um algoritmo, o modelo também vai ser ruim. Então, comecem com dados que tenham 95% bons, que sejam bons, e aí você começa o modelo. E aí os resultados também serão bons. Agora, eu gostaria de sugerir algumas diretrizes ou orientações sobre como usar machine learning no jornalismo de dados. E, claro, são apenas orientações, eu não vou dizer como fazer o seu trabalho, mas no meu caso eu achei bem úteis. São maneiras gerais de se pensar no trabalho que eu faço. Primeiramente, ser transparente, explicar os dados e métodos que se está usando, talvez não os detalhes técnicos, mas pelo menos dar ao leitor, os leitores, uma noção de como você chegou a esse entendimento. Abram, façam trabalho em código aberto, se possível, eu tento sempre fazer isso, a não ser que, esteticamente eu não possa e há três principais razões para isso. A primeira é que isso ajuda outros jornalistas. Se você publicou o seu método e eles podem ver o seu código, eles poderão fazer o mesmo no seu contexto local e com a sua própria experiência. Se começarmos a fazer mais isso, então a área como um todo poderá evoluir muito mais rapidamente. Isso seria útil. O segundo motivo é que oferece mais clareza na abordagem. Eu acho que não há como ser mais transparente do que tornar os modelos em código aberto. assim as pessoas podem ver todas as opções que você fez na criação do modelo e melhorá-lo. E no processo isso permite também o escrutínio externo. Então os peritos que em estatística podem olhar, claro que isso pode ser intimidador, mas há duas coisas só que podem acontecer. Ou você está certo e vai ficar tranquilo, ou você está errado e poderá ser corrigido e produzir um produto melhor da próxima vez ou até publicar uma correção. É meio assustador, mas eu acho que no geral é bem vantajoso eu diria também cuidado com a transparência. Muitas dessas novas ferramentas podem oferecer, fornecer dados que você não conseguiria de outra forma. Por exemplo, vou pegar um exemplo do meu próprio trabalho no começo da pandemia em março de 2020, eu consegui, através de um algoritmo, extrair muitas informações do Instagram, especialmente informações sobre todos os usuários que tinham ido aos pontos de atendimento para a COVID. isso não seria algo que eu encontraria no GitHub, simplesmente porque são dados de localização de indivíduos, pessoas, e são informações sensíveis, não seria correto compartilhá-las abertamente. eu também diria que, e eu não colocaria no GitHub, portanto, eu também falo o que devemos calcular e demonstrar a incerteza. Eu não sou um especialista em visualização, e eu sei que esses especialistas ficarão muito frustrados com isso, mas eu acho que isso aqui é muito importante. O meu treinamento sugere que os efeitos só importam quando temos confiança neles. Então, se eu vir alguém onde diz que o efeito é X, eu perguntaria, mas com que certeza? Ou eu descartaria? Porque se alguém apresenta um resultado estatístico sem qualquer incerteza, ou você confia que a pessoa não vai informar o que não é significativo, o que não é estatisticamente significativo, ou você precisa desconsiderá-lo como um todo. Eu acho que ambos são resultados ruins, porque significa que não confiaríamos em lugares com melhor reputação e não em outros. No segundo caso, seria que muito trabalho teria sido desperdiçado. Então, se você não, se você puder demonstrar a incerteza, é bom. Isso é importante também porque a incerteza são dados. Se você não tiver confiança em alguma estimativa, se disser pode ser alta, pode ser baixa, essa informação é relevante também e deve ser compartilhada, se possível. Ainda sobre esse ponto, eu diria também que se eu puder relatar como seus modelos se saíram nos testes, isso seria útil. Simplesmente dizer esse modelo de machine learning previu 90% das vezes o resultado correto nos testes. Eu acho que isso adiciona confiança e talvez muitos leitores não entendam, mas alguns entenderão e eu acho que pode ser bem útil. Algo que esperamos ver cada vez mais. finalmente, eu diria que devemos ser céticos com relação ao consumo de machine learning como jornalistas. Eu trataria o machine learning como qualquer outro método estatístico. Eu não vejo nenhum motivo para o qual o machine learning deva ser menos falho do que outros métodos estatísticos, ou seja, podem ter vieses, podem ser desatualizados e também refletem a regressividade fundamental dos dados, ou seja, os dados sempre são do passado e nisso há o viés do passado. Então, quando você vê um modelo, seja estatístico ou de machine learning, e quando você pergunta de onde vêm os dados, perguntem como são analisados, porque machine learning não é uma solução mágica, em muitos casos pode ser até pior do que um modelo normal, comum. Então, resumindo, eu diria que devemos usar machine learning quando for a melhor alternativa, devemos ser criativos e buscar novos usos e métodos. E ainda acho que estamos começando só a raspar a superfície do que esses métodos são capazes. Devemos ser transparentes com códigos abertos e dados abertos e explicitar a incerteza. E devemos ser cuidadosos e críticos, porque as ferramentas de machine learning são poderosas, mas não são melhores do que os dados nos quais se baseiam ou na qualidade da forma como são usadas. E aí, para terminar, eu diria que é muito provável que essa seja a nossa direção aqui. Vemos as citações de machine learning nas publicações e nos últimos oito anos. Ou seja, isso sobe cada vez mais e vamos ver mais disso, pesquisadores usarão, indústrias usarão, governos usarão, incluindo governos autoritários para fazer o censo e para censurar a população também. É crucial que também usemos mais, tanto para nossos fins, no sentido de produzir melhor jornalismo de dados, mas também para entendermos e podermos criticá-lo quando necessário. Muito obrigado e eu espero agora a nossa sessão de perguntas. Bom, estamos aqui agora ao vivo com o Sondre para perguntar, fazer algumas perguntas sobre o trabalho dele, sobre o modelo de excesso de mortes. Sondre, eu vou começar com uma pergunta do chat, que veio pelo chat, uma pergunta da Fernanda Campagnucci, que também é uma pergunta que eu compartilhei com ela. Ela ficou muito impressionada com a comparação dos dois mapas, lado a lado, as mortes oficiais de um lado e as mortes estimadas do outro. E ela disse que sabe que houve outros indicadores que você usou no modelo e ela queria saber como que você lidou especificamente com os países que não tiveram dados de mortalidade. Ela disse que ela sabe que... Bom, ela ficou curiosa porque se você prestou atenção especial a esses países com menos dados sobre a mortalidade e se você também considerou a qualidade dos dados estatísticos e que talvez ela não seja muito boa nesses países. Sim, sim, com certeza. Essa pergunta é muito boba e com certeza foi aí que a gente passou a maior parte do nosso tempo e esforço. Então, o básico é que a maioria dos países não dão dados sobre as mortes oficiais ano após ano. Então, a gente só pode estimá-las e a maneira como a gente fez isso foi tentando encontrar dados sobre outras coisas, tipo mortes por Covid-19, etc., mas também dados demográficos do país, a idade média da população, etc. E com todas essas informações e todos esses indicadores diferentes, nós pudemos pareá-los com padrões que a gente tinha para ver o excesso de mortes. E aí, tendo feito esse modelo, a gente conseguiu estimar esses países. Isso veio com muita incerteza, muito trabalho foi colocado tentando comunicar isso de modo justo e sensato. Por exemplo, quando lançamos o modelo em maio, estávamos mais incertos ainda do que estamos agora. E temos coletado mais dados e para a África como continente, nós fomos de zero para um milhão de mortes. Então, poderia ser zero, poderia ser um milhão. Isso fala sobre como essas estimativas podem ser erradas. Então, bom, esse é um grande desafio, então, usar o modelo porque os dados de baixa qualidade levam a mais incerteza. Ótimo. Então, a Desbad estava curiosa sobre a diferença do modelo do The Economist e o modelo da Universidade Johns Hopkins. Bom, que bom que essa pergunta veio. Os dois mapas são essencialmente o modelo do Johns Hopkins e o modelo do The Economist, mas o Johns Hopkins não tem, de fato, um modelo que o Johns Hopkins tem. Eles compilaram relatórios à medida que chegaram dos governos. Então, o governo diria, hoje registramos mil mortes por Covid-19 no nosso país e o Johns Hopkins oferece um serviço extremamente valioso porque compilou os dados de todos os países e aí disse quais eram os números. Tendo dito isto, eles não tentam ajustar para o subrelato de qualquer forma, subregistro. Então, eu acho que todo mundo que está pesquisando isso agora vê que para alguns países esses números simplesmente não refletem o número de mortes naquele país. Eu trouxe o exemplo da República Democrática do Congo onde 5% do Senado morreu de do Parlamento morreu de Covid e a população como um todo 0,001% e o que o Johns Hopkins faz é contar todas as mortes relatadas oficialmente enquanto que nós tentamos estimar quantas mortes houve em excesso além disso. Então, porque houve muito subrelato, subregistro. Sim, eu acho que esse trabalho foi crucial, sabe? Você falou na sua apresentação que nós tínhamos uma ideia diferente na história oficial, era muito diferente da história real, né? E eu me pergunto porque a gente sabe que às vezes as mortes levam muito tempo para serem contadas num país porque tem que ser verificadas e tal, mas agora estamos chegando no final de 2021, estamos chegando a novos dados corrigidos, ajustados, oficiais dos países. Então, vocês têm comparado o seu modelo com os dados oficiais de 2021 que estão sendo atualizados esse ano? Como é que vocês têm visto essa comparação? Sim, sim, uma das coisas que nós conseguimos fazer agora, desde que lançamos o modelo, foi comparar as nossas estimativas com os dados oficiais total que são provenientes dos países, isso nos permite ver o quão bem o modelo está indo, porque até agora parece estar indo muito bem, pelo que eu posso ver está bem calibrado, não prever de mais ou de menos em geral, normalmente nem sempre é exatamente correta a previsão, por isso que temos essa incerteza, mas sairá bem na mesma faixa. E também observo que na minha opinião isso tem ido muito bem para países que não tinham qualquer dado no começo, onde tivemos que confiar nas nossas próprias estimativas, isso foi bem bacana, porque, bom, nos países com os piores surtos recentes, nós tendemos a prever mais mortes em excesso do que foi relatado, eu acho que esse é o futuro do modelo e não um bug, porque essas estimativas, essas mortes em excesso vão ser corrigidas, porque eles vão conseguir, eles não conseguiram contar todas as mortes durante a fase mais grave, então veremos isso daqui para frente, poderemos comparar até melhor. Ótimo, nós temos uma pergunta aqui do Brasil, sobre os dados, no Brasil, na verdade, você, os seus dados estimados parecem ser muito semelhantes aos nossos dados oficiais, será que isso é porque temos mais dados disponíveis, mesmo se, mesmo que os testes de COVID tenham sido lentos no Brasil, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Claro, claro. Bom, o que nós fazemos é o seguinte, a gente se baseia nos dados oficiais da mortalidade total do Brasil para calcular os excessos de mortes, no caso do Brasil, isso foi muito próximo do oficial COVID-19.com. Eu sei que um especial, tem um, bom, eu não sei sobre, eu não sei, bom, um pressuposto do modelo é que os dados de mortalidade total oficiais são corretos, a gente tenta, mesmo assim, verificar sempre, então a gente não pega os dados totais de mortalidade como certos, mas claro que há a probabilidade de que os dados de mortalidade total do Brasil sejam diferentes do que deveriam ser, porque há essa probabilidade em qualquer país, né? A Ideas Vabe pergunta sobre bias, sobre viés, ela pergunta, será que usar o seu próprio modelo para preencher lacunas levaria a alguma imparcialidade, alguma, desculpe, parcialidade ou algum viés? Bom, eu acho que não, porque o modelo é calibrado de uma forma bem específica, usando, é difícil explicar em poucas palavras, mas o que o modelo faz tenta evitar uma super adequação nos dados que temos, ou seja, em geral, se a gente pegar, por exemplo, alguns dos dados e colocar o modelo e prever o resto, essa estimativa não será tão boa, então, no sentido específico, o viés não será muito alto ou muito baixo, não haverá tanto viés assim, digamos assim. Então, no sentido mais informal, será que a gente cobriria um viés, bom, você pergunta, ela pergunta se teria mais viés se usamos o nosso próprio modelo, bom, seria se a gente tivesse um objetivo específico para o modelo e não foi o caso e a gente pode checar, porque todo mundo pode baixar o modelo e inspecionar, como muitas pessoas já fizeram, e a abordagem é muito simples no sentido de que eu dou um algoritmo de machine learning com os dados que eu tenho e eu não faço mais nada, eu não mexo com os dados, então, não há viés que possa ser introduzido da minha perspectiva, digamos. Entendi. Você falou sobre, eu vou fazer essa pergunta agora, você estava falando sobre como você coloca o modelo lá e os rodeiros e tudo para que todos possam usá-lo, os scripts e tal e todo mundo pode aplicar a sua pesquisa lá? Qual a importância que você acha dessa colaboração entre as redações, os jornalistas entre todos os mundos, os jornalistas de todo o mundo, como que isso pode ajudar historicamente? Porque eles são concorrentes entre si, pelas furos de reportagem e tal, então, como que você acha que essa colaboração pode nos ajudar nesse momento em que estamos, especialmente tentando questionar as narrativas oficiais? Bom, eu acho que, obviamente, isso é um desafio porque há, sim, essa concorrência, competição no jornalismo e a maneira como eu vejo é que para algo assim é uma emergência pública, então, é muito importante que a gente relate essa taxa e, além disso, eu acho que fazer algo assim seria... Bom, por um lado, eu queria fazer código aberto porque eu acho que as pessoas merecem conhecer os métodos por trás, é uma tarefa difícil, é complexa de ser feita, então, simplesmente, eu não esperaria que as pessoas aceitassem ela como tal, eu acho que as pessoas precisam verificar, então, talvez manter essas coisas debaixo do pano, digamos assim, por conta da concorrência, eu acho que não é bom porque, em geral, se eu desenvolvo um método e uso no meu trabalho, a probabilidade de que alguém use o mesmo método e empregue... Bom, porque as pessoas trabalham com muitas coisas no Brasil, no contexto local, no mundo todo, desculpe, no contexto local, então, eu acho que isso, tudo que sobe e desce, tudo que vai e volta, então, se eu colaboro com alguém, alguém vai colaborar comigo também. Por curiosidade, agora, você foi abordada por muitos jornalistas de diferentes jornais que usaram o seu modelo, que falaram sobre ele? Sim, sim, eu tive várias solicitações da CNN que queria usá-lo também. do site da Alemanha, do site da Alemanha, também me abordaram, eles também se basearam nesse modelo, também jornais da Áustria, porque eles gostaram, eles ficaram muito chateados quando os seus dados não foram atualizados como deveriam ser, então, eu acho que foi bem bacana isso que eles puderam usar. Obrigada, você gostaria de falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos do modelo? Chegar até os dados, obter os dados, eu acho que foi a coisa mais difícil, provavelmente. Você tem que buscar vários países, diferentes sistemas de informações, cada um tem a sua própria norma, foi muito difícil fazer isso e você teve que deixar alguns países de fora, porque talvez achou que os seus modelos não iriam conseguir obter dados o suficiente para tentar estimar as mortes em excesso? Como que foi isso? Bom, foi muito esforço obter todos esses dados. Eu tive já um emprego em relações internacionais, então, eu fui introduzido a esses dados comparáveis de vários países e isso me ajudou essa formação. Eu também fui auxiliada por pessoas que coletaram os dados de mortalidade total, que acabou estimando o excesso de mortes, vários projetos também de mortalidade que foram contribuições incríveis, porque eu pude acessar o banco de dados deles também. E a gente fez isso a princípio no The Economist e foi um esforço enorme e agora conseguimos usar esses esforços também. Enfim, com relação a obter dados para todos os países, é bem difícil, foi bem difícil, várias fontes de dados não estão disponíveis para países como a Coreia do Norte, por exemplo, e emitir uma previsão para um país assim é bem incerto. Então, o que eu fiz nesse projeto foi, eu usei um método que é robusto para dados falhos, dados que estão faltando, e o que ele faz é o seguinte, ele trata dados faltantes como se o GDP não é algo, mas o PIB não é algo, mas eu não sei. Então, ele diria, bom, esse é um valor especial e eu vou tratá-lo como um valor especial. Dessa forma, isso acabou nos dando alguma informação. Se não houver informações sobre quantas pessoas estavam sendo testadas num dado país, num dado dia, aí eu tenho uma indicação de que talvez a qualidade dos dados que saem desse país não é boa, não é tão boa, ou pelo menos essa é a influência que o modelo consegue desenhar. E uma vez que o modelo era robusto e tinha dados faltantes, eu consegui incluir todos os países e emitir uma previsão para todos os países. Para alguns países havia muita incerteza. E essa é a resposta correta, eu acho. A gente não consegue dar um número preciso se os dados forem insuficientes. eu não sei se você tem uma lista rápida de diferentes bancos de dados oficiais, talvez de jornalistas que estão nos assistindo agora e que estejam pensando onde que eu posso encontrar esses dados comparáveis. Você sabe aonde eles devem começar a procurar? Bom, para esse projeto específico, eu acho que eles poderiam começar entrando no GitHub, buscar lá nossos recursos e também servidores que atualizam diariamente. Se eu quiser falar de algumas fontes úteis, eu acho que fontes de dados de mortalidade total têm bastante crédito. Temos dados de COVID oficiais também, tanto para a COVID como para a mudança climática. PIB, indicadores econômicos, etc. E também as Nações Unidas têm muitos dados, como podem imaginar, embora às vezes a gente tenha que cuidar porque os pontos de dados podem ser estimativas e as estimativas podem ser incertas, por exemplo, com relação à população também. E o Banco Mundial também tem muitos dados. Temos uma pergunta aqui de Adriano Belisario. Ele quer saber quantas pessoas estavam envolvidas na construção desse modelo e se você puder comentar sobre os perfis profissionais dessas pessoas. Ele também quer saber se você buscou uma fonte externa para checar os dados ou os modelos. Sim. O número de pessoas envolvidas, deixa eu ver, com relação a escrever o código para o modelo, foi eu que fiz. Eu fui auxiliado na coleta dos dados de mortalidade total por várias pessoas, a maioria dos foi feito por acadêmicos nesses projetos de pesquisa. Nós tivemos esse modelo Red Tint que a gente pegou toda a equipe de dados, instruiu os modelos do código e pediu que eles criticassem para ver se havia algo de errado com eles e como melhorá-los. depois que lançamos o primeiro modelo enviamos para professores de estatística que ofereceram também um feedback e desde então tivemos feedback de várias fontes. Alguns disseram ah, eu sei que o excesso de dados eu sei que esse aqui é o excesso de dados para esse país então inclua por favor e assim a gente foi melhorando o modelo à medida que avançamos e as formações profissionais dessas pessoas e da equipe bom, a minha formação é relações internacionais eu entrei muito fundo nos métodos no meu programa as outras pessoas na minha equipe tem formação temos um neurocientista temos alguém que se especializa em dados de pesquisa várias pessoas que são são é bem variado o time dados financeiros enfim diferentes fontes de especialização digamos assim várias especialidades e vocês vocês têm muitos não jornalistas né lá no The Economist mas vocês o seu trabalho é fazer esses projetos longos ou vocês fazem também coisas mais rápidas histórias matérias etc a gente faz os dois na verdade o The Economist não é um jornal diário nós temos um claro online é todo dia mas projetos como esse variam no seu na sua duração por exemplo para esse projeto eu pagueci vários meses para um projeto anterior onde eu construí um modelo para estimar o risco de mortes na hospitalização nas internações aonde demorou também vários meses esse aí mas eu também faço coisas mais rápidas ágeis com a equipe por exemplo nessa na edição dessa semana eu falei sobre como o algoritmo do Twitter favorece alguns tipos de conteúdo especialmente conteúdo de partidos políticos e publicações não disponíveis e esses dados foram publicados recentemente então é um projeto foi um projeto bem rápido esse e também produzimos coisas onde a gente recebe uma solicitação na segunda-feira e aí na segunda-feira a gente já publica acontece isso também mas eu acho que às vezes o que é diferente lá é justamente a alocação de recursos para esses esforços mais longos que acontecem por mais tempo ótimo e eu tenho uma pergunta que é mais técnica mas que talvez as pessoas que trabalham com machine learning também se perguntem além das estatísticas da estatística tradicional que vocês usam para comparar e decidir qual modelo vão usar você acabou optando gradient tree boosting mas você tentou outros modelos difíceis ou os modelos diferentes ou quais nós tentamos elasto modelos estatísticos padrão talvez elástico eu não me lembro bem mas em geral dentro desses modelos a gente tentou várias abordagens diferentes variáveis diferentes combinações de interações etc a gente pode até experimentar métodos mais profundos para uma questão assim mas eu acho que isso não melhoraria muito os modelos porque os dados não são tão densos e complexos do que os dados que esses métodos para os quais os métodos são construídos mas eu posso dar uma olhada nisso se você puder mostrar uma implementação que funciona muito bem ótimo tudo que se pode melhorar é bem-vindo e o gradient tree boosting o que você acha que é útil nisso nessa situação em que você está por exemplo para tentar estimar esse excesso de mortes há duas coisas que são especialmente úteis sobre o gradient trees que são modelos baseados em árvores o primeiro é que são muito flexíveis no sentido de que não assumem relações lineares isso é útil quando a gente tem algo como excesso de mortes onde provavelmente não deve entrar não deve ter muito déficit menos mortes do que a gente esperaria mas eu acho que pode haver muito excesso de mortes numa pandemia então a forma disso não é necessariamente linear e não se estende até o infinito então essa flexibilidade em escala é importante outra coisa que é importante é que permite interações profundas e densas por exemplo ter um alto número de mortes pode ser uma coisa ruim mas somente se você tiver poucos testes relativamente onde a taxa de positividade dos testes é alta e se você tem uma população muito velha mas se você tiver uma população jovem e uma alta taxa de positividade e muitos testes daí talvez não seja tão ruim então e se A se B se C se A e B mas não C essas interações profundas que são feitas nesses gradient trees boostings é bom e tivemos modelos para 3 mil parâmetros no final então é um negócio bem bem complexo eu não sei se a gente falou nisso ainda mas leva muito tempo para rodar o modelo né sim bom os modelos levam bastante tempo para treinar mas não não é absurdamente longo enfim a gente consegue fazer no computador pessoas normais podem fazer isso então a gente pode fazer isso no laptop até mas levaria uma semana mais ou menos claro que é bastante tempo se a gente tem uma praza para o dia seguinte aí a gente optaria por outra coisa mas em geral essas abordagens de machine learning não precisam muito tempo o que é útil nesse caso foi porque a gente usou 100 modelos até usar o exato não foi só um e agora que você tem você pode atualizar todo dia medida que os números chegam né sim toda manhã todos esses 200 modelos rodam produzem previsões e a gente usa isso para calcular e emitir então e também podemos ali a gente tem isso na sessão do jornal e também é atualizado a cada publicação temos uma pergunta aqui você ainda está implementando o seu modelo tratando ele sim eu faço isso de duas formas uma é que eu comprovo os dados e aí é adicionado imediatamente aí a gente consegue adicionar vários países já conseguiu o que foi ótimo conseguimos adicionar dados oficiais de mortalidade total para vários países então podemos agora estimar também o excesso e eu também atualizo os próprios dados se eu encontrar uma fonte melhor por exemplo eu uso essa é a primeira maneira a segunda maneira é que é retreinar nos modelos agora já faz dois meses mais ou menos desde que a gente treinou esses 200 modelos chegou a hora onde eles são valiosos o suficiente que agora precisamos treinar um outro modelo eu acho que isso vai acontecer no próximo mês temos mais uma pergunta do youtube aqui como que o modelo que você desenvolveu lida com a emergência de variantes bom o modelo leva tempo essa é uma das coisas que leva em conta a geografia também então ainda que eu não tenha dados sobre as variantes num dado país num dado momento ele está começando a ficar disponível agora mas é muito complexo porque vários amostras não estão sendo subidas se a variante for dominante numa certa região aí vai o modelo acaba captando alguns parâmetros a resposta é sim ou não sim e não na verdade tem mais uma pergunta técnica aqui agora já que você sempre está tratando o modelo será que isso afeta uma comparação de série de tempo sim se a gente obtém novos dados para um país isso muda as estimativas de valores do passado então claro que seria atraente se a gente pudesse só emitir uma estimativa num dado dia e aí a gente ficasse com ela mas também seria menos exato do que conseguimos ser então as estimativas estão constantemente sendo melhoradas e para alguns tem pouca mudança mas aqueles nos últimos três meses estão mudando bastante especialmente o que está mudando é que estamos indo de algo que era muito incerto para algo que é muito mais certo à medida que os novos dados entram sobre mortalidade total testes, vacinas, etc você também falou um pouquinho disso na sua palestra mas eu acho que é importante porque no jornalismo nós tradicionalmente trabalhamos com fatos no machine learning lidamos com previsões estimativas e eles têm margens maiores ou menores de incerteza mas o quão importante é para o jornalismo abraçar esse tipo de tecnologia e estimativa especialmente à medida que bom os governos estão usando estão usando também então precisamos conseguir questionar essa narrativa oficial sim eu acho que isso é crucial eu acho que é algo que estamos cada vez melhores fazendo cada vez melhor mas que sempre pode melhorar então quanto mais nós jornalistas criamos os nossos próprios modelos mais importante é que nós mostremos o quão confiante são as estimativas confiáveis são as estimativas que nós produzimos e isso é muito importante porque os governos há muito tempo e as empresas também têm produzido estimativas e elas também com frequência são incertas então no sentido mais profundo tudo é uma estimativa até a massa da terra ou o que eu estou dizendo agora é a sua estimativa do das ondas sonoras que são transmitidas pela minha fala então a ideia é que precisamos ser justos e dizer que as coisas são incertas e ser justo é duro no sentido de que num gráfico a gente não mostra uma linha só mostra várias linhas e um intervalo mas é ótimo no sentido de que você transmite mais informações porque há uma informação que está dizendo que para a Índia a nossa estimativa de excesso de mortes é de 2 mil a 7 2 a 7 milhões é incerto mas provavelmente está dentro desse limite desses dois valores então esse é um valor aproximado e isso é melhor do que simplesmente dizer 4 ou 5 milhões eu acho que há um valor na incerteza que a gente tem que começar a valorizar eu sei que você não tem uma formação no jornalismo mas de acordo com a sua experiência trabalhando numa redação de jornal que caminhos você recomendaria para os jornalistas que estão assistindo agora que querem começar a estudar machine learning pensando em aplicar essas técnicas no jornalismo bom como você mencionou minha formação não é de jornalista então eu acho que há pessoas mais preparadas para responder essa pergunta do que eu mas se eu pudesse dizer algo seria que eu experimentaria com códigos aprender uma linguagem de programação que é muito útil vocês podem para os primeiros projetos fazer algo divertido algo que vocês tenham interesse e aí vão construir escalas que vão se tornar mais úteis no futuro e também pesquisar a ciência é importante se você quiser fazer jornalismo de dados não precisa necessariamente ser estatística muito pesada mas saber conhecer um pouco da estatística é bom e também conseguir fazer causalidade e não somente fazer correlações mas poder tirar conclusões são coisas úteis e finalmente pelo menos para uma publicação se você tem um portfólio bem recheado é interessante se você puder mostrar isso para ser contratado as pessoas valorizam com relação a pasta ao portfólio desde quando você trabalha no The Economist de o que você estava fazendo antes da pandemia chegar bom eu comecei em fevereiro de 2020 então foi um momento especial de começar como jornalista de dados e o meu primeiro artigo foi sobre a epidemia e como era diferente nas países autoritários e na democracia e quando eu entrei antes de entrar no The Economist eu estava na Universidade de Princeton eu era fellow fazia pesquisa eu era pesquisador basicamente fazendo PHD em relações internacionais concentrado em política essa foi a minha formação e foi um interesse próprio seu entrar no jornalismo foi algo que você decidiu quando era jovem eu vou querer fazer essa formação e depois eu vou entrar no jornalismo eu diria que não diria que eu sabia que ia entrar em jornalismo mas eu estava já escrevendo para uma publicação então eu tinha interesse no discurso público e esse emprego surgiu porque eu fui abordado por um editor ele propôs um caso que tinha a ver com muitas coisas que eu queria fazer a nível geral então foi assim que aconteceu e o The Economist já tinha feito outros projetos usando Machine Learning ou esse foi o primeiro grande projeto eu acho que talvez a gente tenha feito algum eles tenham feito alguns mas eu não tenho certeza a extensão dele mas sim tinham empregado mas é uma coisa que agora que a gente está entrando nisso isso eu posso dizer de certeza eu também fiquei pensando foi ideia sua dizer olha só devemos ter o nosso próprio banco de dados onde estimamos essas mortes porque tem muito subrelato etc da onde surgiu essa ideia bom eu acho que a ideia começou quando eu estava coletando esses dados onde tinha disponibilidade de dados e aí um colega meu James Tosser começou ele percebeu esse padrão bem no começo ele escreveu um pouquinho sobre isso sobre a pandemia onde a pandemia parecia estar contida na Europa e isso me interessou nesses números e os casos oficiais as mortes oficiais como que isso refletiu o que de fato estava acontecendo daí nós fizemos essa estimativa sobre quantas pessoas estavam de fato infectadas ou foram infectadas e isso certamente mostrou o quanto de subregistros estava acontecendo como poucas pessoas entravam nas estatísticas especialmente nos países mais pobres isso foi uma coisa que sugeriu que a gente fizesse isso nós mesmos e foi uma ideia bem recebida pelos meus colegas e me ajudaram bastante nesse projeto bom temos uma pergunta aqui de Marcelo Soares ele pergunta comunicar a incerteza com mapas pode ser muito complexo como que a interação com o designer que faz as visualizações como que vocês trabalham juntos a gente trabalha muito proximamente e eu diria que o trabalho que outras ciências estão fazendo é incrível foi muito 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 bacana testemunhar essas coisas como as pessoas conseguem transformar algo tão complexo em algo que é entendido por grande parte do público então por exemplo para o nosso rastreador a gente fez duas coisas por um lado a gente começou com o total global e aí a gente mostrou o intervalo de confiança os números indicando esse intervalo e depois a gente passou para o caso dos mapas especificamente que é extremamente complexo e a gente tentou várias abordagens a gente ia para frente para trás até que a gente mostrou as estimativas centrais que era o número mais provável para cada país e depois a gente meio que obteve mais detalhes e depois colocamos tudo na tabela de comparação e obtivemos o intervalo e não o número central então tentamos enfatizar o ponto de que o intervalo é o que a gente tem que olhar e claro que o intervalo em muitos casos é muito estreito mas essa é uma estimativa muito incerta e não deveríamos somente dizer que é x podemos dizer que pode estar entre esse valor e esse valor é isso que a gente faz com que as pessoas entendam e é assim que nós apresentamos foi muito difícil para as pessoas entenderem eu acho que também depende dos meios de saída porque de publicação porque tem diferentes públicos e audiências em alguns casos são pessoas que são muito interessadas no assunto que passaram muito tempo lendo a respeito estudando gráficos aí você vai conseguir fazer algo mais sofisticado mas muitas vezes você tem que se comunicar com pessoas que vão passar menos de um minuto consumindo o seu produto então como que você acha que podemos mostrar essa estimativa com margens de certeza e incerteza para comunicarmos de maneira eficiente ótima pergunta na verdade é bem difícil você tem que realmente calibrar o quão profundo pode entrar nos métodos o quanto pode falar sobre esse é um número possível mas pode ser baixo assim ou alto assim a certeza estatística associada a esses valores e tal não é uma coisa que a gente pode fazer em todo o ambiente então a minha recomendação principal é dar uma faixa se o número for incerto não mencionar o número mais possível e sim entre 200 mil e 230 mil por exemplo algo assim mas é algo que eu acho que estamos aprendendo que a gente valoriza e tenta melhorar o tempo todo e à medida que a gente produz modelos assim cada vez mais como jornalista você precisa pensar cuidadosamente sobre isso porque os erros provavelmente são piores construir um modelo e ir para a coisa mais possível e não se dar conta de que a coisa mais possível não é possível na verdade isso pode realmente estragar tudo bom temos 13 minutos mas quem sabe tenhamos tempo agora se você quiser entrar um pouquinho nessa teoria que você mencionou lá na apresentação sobre escolher o método mais simples e não mais complicado se os resultados forem iguais sim sim do ponto de vista de pesquisa eu acho que isso a gente tem que ser parcimonioso tem que usar o modelo mais simples que tem eu acho que isso faz sentido nesse contexto também então atendo-nos às estatísticas uma das questões com relação aos modelos de machine learning é que são muito difíceis de serem interpretados como disse um desses modelos tem 300 mil parâmetros mesmo tentando ler a equação levaria um ano para mim ler toda obviamente eu não vou aprender nada com isso então nesse sentido seria melhor ter um modelo mais simples onde diz notes oficiais multiplicadas por 500 em alguns países você multiplica por dois em outros países por um sei lá então se eles desempenham igual com certeza eu prefiro um modelo mais simples mas quando isso não acontece eu acho que vale a pena entrar em abordagens mais complexas e do ponto de vista jornalístico como eu disse a gente deve tentar explicar o que faz quando está construindo algo desse tipo e isso leva palavras exige tempo e isso e esse trabalho e esse tempo claro se eu quiser explicar a situação na África do Sul não vou querer falar usar dois parágrafos para explicar como eu cheguei àquele número mas se eu precisar eu tenho que fazer isso né eu vou perguntar fazer essa pergunta o modelo que você fez e todo esse trabalho que vocês fizeram é de muito alta qualidade é muito complexo é muito longe da nossa vida cotidiana numa redação né mas também é muito importante e cada vez é mais importante hoje em dia porque temos muitos dados e também porque temos muitos intercorrências muitas narrativas oficiais tentando controlar como a gente vê o mundo e tal hoje em dia então o que que você diria porque eu imagino que somente pouquíssimos jornalistas hoje em dia conseguem trabalhar aplicando todos esses métodos o que que você diria por exemplo seria quais seriam palavras de cautela para não tentar se concentrar e para poder aproveitar ao máximo e usar para histórias mais relevantes questões que tenham mais impacto como a matéria que vocês escreveram ou as várias histórias e matérias que vocês escreveram usando esse método para mostrar a realidade das mortes em excesso no mundo por covid bom primeiramente muito obrigado por essas por essas palavras muito belas mas eu acho que esses métodos não são algo que a gente possa fazer em qualquer redação e com certeza devotar tantos recursos e tempo é difícil e eu sei que o que eu fiz é algo que nem toda publicação cobre o mundo todo né então nem todas as redações podem fazer isso mas eu acho que há outras maneiras pelas quais essas ferramentas podem ser úteis e podem ser empregadas bem rapidamente também isso envolve a coleta de vários dados de fontes diferentes modelo complexo vários códigos mas imagine e eu fiz isso eu já fiz projetos bem mais simples aonde eu baixei todos os tweets de uma certa de uma certa pessoa e eu analisei depois e isso não levou muito eu encontrei o tutorial eu olhei a documentação e eu descobri eu confio nesse código e aí eu usei isso foi uma coisa que deu uma girou muito rápido esse projeto mas esses projetos grandes eu acho que a interpretação desses mátedos podem demorar muito tempo mas são muito úteis a gente vê as coisas se não na verdade para mim eu sei que os pesquisadores que estudam a China muitas vezes pegam dados dos jornais e eles olham o texto da primeira página e veem se muitos jornais têm uma mensagem semelhante no mesmo dia então não é que um um jornal faz e os outros copiam não no mesmo dia eles publicam a mesma matéria aí eles dizem bom esse é uma um número agora temos vários jornais publicando a mesma coisa então provavelmente vende uma fonte isso não é algo que exige muita estatística ou uma ferramenta muito complexa é algo que pode ser feito para cobrir os governos à medida que eles publicam essas coisas temos mais uma pergunta aqui eu acho que é a última com base na experiência que você adquiriu construindo esse esse modelo você vê oportunidade de aplicar essa técnica em outros assuntos no futuro e se sim qual assunto se quiser nos contar né com certeza eu posso dar algumas dicas aqui uma coisa que eu sou interessado em pesquisa é o censo outra coisa que eu me interesso é desculpa censura censorship censura e também bem-estar social e há vários tipos de códigos e técnicas que eu posso usar para acessar censura são coisas que para mim são importantes e a outra coisa que eu diria é o clima claro que o clima é um assunto que eu também estou tentando encontrar tempo para trabalhar mais nesse assunto aí antes de eu pedir os seus comentários finais temos uma pergunta aqui atrasada que chegou agora você disse que recomenda para pessoas que estão aprendendo querem aprender machine learning que quiserem escolher bom que elas devem escolher um assunto divertido a Fernanda pergunta qual foi o seu assunto que foi divertido para você quando você começou essa pergunta é interessante eu decidi foram vários foi vários anos atrás atrás na verdade eu tinha um amigo que era muito bom nesse game de computador e eu me dei conta que esse game esse jogo de computador era muito popular as pessoas jogavam e ganhavam dinheiro jogando eram profissionais aí eu fiquei pensando será que tem uma maneira de prever qual equipe vai ganhar com base nos games que jogam e o negócio com relação aos games é que você tem os replays onde todos os dados são guardados para cada partida cada jogo então eu tentei olhar isso e prever quem ganharia esses games foi assim foi o lado divertido que eu comecei com machine learning eu deveria mencionar também que fez parte do meu treinamento em estatística isso então antes disso eu tive dois anos no meu programa lá trabalhando com machine learning mas aqui esse treino ali foi bem interessante divertido para mim ótimo temos cinco minutos então eu vou pedir que você fale seus comentários finais sim com certeza eu gostaria de agradecer a todos que decidiram se conectar e se inscrever aqui foi um prazer para mim falar nesta conferência as perguntas foram ótimas eu agradeço pelas perguntas se vocês tiverem alguma maneira pela qual esse modelo possa ser aplicado me digam a maneira mais fácil de entrar nele é o GitHub e aí a gente pode avançar nesse se vocês acharem que pode melhorá-lo por favor me digam e eu agradeço muito a Carol por ser a moderadora hoje espero que todos se mantenham seguros e tenham um ótimo resto do dia noite seja qual for o seu horário agora em nome de todos aqui na escola de dados eu gostaria de agradecer a você pelo seu tempo foi muito bacana ver um projeto tão grande e saber mais detalhes sobre ele e também eu acho que nos dá muita esperança de que o jornalismo ainda pode ter bastante efeito positivo no mundo especialmente para ajudando as pessoas a estarem mais em contato com a realidade hoje em dia muito muito obrigado pelo seu tempo neste sábado eu gostaria de agradecer a todos por assistirem então nós chegamos ao final agora obrigado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri